Mano Raimundo Neto Tando um sonzinho, na manha Vamos ver o laguinho agora, tá cheinho, hein? Evitar, né, cara? Tá funcionando, tá gravando tudo aqui que a gente tá movimentando, falando, tudo ela grava, voz Aí quando tu para, ela para de funcionar? Não, só se eu desligar ela Era como se tivesse uma no celular, né? Assim, o cara apertando É E aí Se inscreva no canal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E essa câmera aí está filmando. Tudo que a gente falar aqui ela vai gravar. GoPro. GoProzinho é? É uma GoPro. É na... Mas tem duas semanas que eu não... Mas eu também, cara. Dois semanas que eu não me cresci nem na bike. Eu já estava até longe. Não pegou nada de ser, mas jogou bola. Não pegou nada de ser. Não. Não pegou nada de ser. Não pegou nada de ser. Passou uma semana, duas, duas, e vai ser duas lapadas. Não dá nem pra ficar no vado, não dá nem pra ficar no vado. E aí, Flávia Ponga, tu vai pegar o quadro? Bora, pegar o vado cabeludo. Não, tu nem vai pegar o quadro. Ah, peguei. Um igualzinho a esse. Só que é verde. É verde do Exército. Ou verde de... Não, é verde de limão. Tá com essa tua garrafinha aí, né? Mais fraco. Tá lá em casa já. Eu demorei porque eu tive que pegar o XTR, ó. Pedal do Exército, tem o XTR, não dá. Aí não tem combate, né? Aí eu nem vi, hein? Aí eu nem vi. A gente lá na tua casa tá beleza, né? É, mas tem o pessoal de mim, ó. Cadê o João, rapaz? Fiquei pra ele, né? Ele não vai usar a roela. Ele não quer se organizar, não. Aí ele disse que ele me dá pra ir pro eu. Eu liguei pra ele. Quer dizer que amanhã vocês querem rodar de novo, cabeludo? Amanhã de manhã eu vou lá na pista, eu acho. Na pista? Tem, tem, tem pra ir. Ai, vai pro Batatã. Vamos rodar, o Batatã. O Wilson, oi? Hein? O Wilson. E o Wilson? Ele roda, ele roda todo o mesmo. Ele tirou a dele. Aí ele, pra gente, a minha computadora, ele disse. Rapaz, né, tinha que ser agora teu pai, tá te ganhando direto. Ah, tá no bonito dele. Aí tu não viu aquele dia que ele mandou um ódio pra gente? Quem é esse, rapaz? Quem é esse? O Wilson, ele tá devagar, mas eu trouxe ele pra cá, ele quase morre, esse cara. Tá me usando, vai ver que eu passo ele. Pra ele treinar. Dá pra andar de flor anjo, brigão. É, tem que saber que tá ficando ruim. É, ele tá ficando ruim da minha mente dele. Tá estresse, só tu, pra ficar arrumando um moleque aí pra trabalhar com o dia de domingo. Deixa aí na mão dele. Bota uma câmera, até que tu na trilha, tu tá olhando, ó. O meu celular. Então nem olha essa porra lá. É, porra, não tá parado. E eu trouxe ele na veia daqui, velho, Bisté, Bisté. Ó, porque o filho tá morrendo. É, ele chegou lá naquele negócio lá do Mojo, ó. Ele foi direto, viu, me ditou. Aí eu fico puxar ele. Ficou com medo. E eu vou lá no GPS, me emocionando. E ele acabou de parar lá embaixo, entendeu? O porto me inspirou, mas ele foi, se arrastando. Devam ver ele lá no sul.